A gente tem que fazer o nosso trabalho, é claro que a gente vai marcando quem está perto no campeonato Não posso ficar feliz pela desgraça alheia, mas eu tenho que torcer para o meu funcionar E funcionou muito bem, foi complicado, muito quente dentro do carro E aí difícil tanto para nós quanto para os carros Mas meu carro se comportou muito bem, não tinha o ritmo mais rápido O Felipe estava um pouquinho mais rápido Mas eu me aproveitei da pole position para andar de cara para o vento E poder acelerar bastante, depois do pit stop a gente foi administrando E chegamos até o fim do jeito que precisava, que era na frente A segunda corrida o que viesse era lucro Mas conseguimos ir muito bem, largando de décimo, terminar aí na sétima posição Foi muito bacana, muitos pontos, agora sai na liderança do campeonato Vamos para esse último terço aí com muito ânimo Com muita expectativa boa para o que pode vir pela frente É muito bom vir aqui, é uma região que eu gosto muito Minha família é daqui, então fico sempre muito feliz de vir Além de ter um churrascão, né? Então sempre como muito bem, sempre sou muito bem recepcionado aqui E é uma alegria ainda maior poder subir no pódio e levar a camisa do Grêmio Nossa, sem palavras para descrever, acho que nenhum dos meus melhores sonhos conseguiria descrever isso Vencer na estocada é muito difícil, vencer duas etapas seguidas em pistas diferentes Características diferentes, uma um oval, a outra um circuito dos mais travados Mas foi muito legal, agradecer a equipe que tem feito um trabalho perfeito Speed stops muito bom, um carro cada vez com um equilíbrio melhor, do jeito que eu gosto de pilotar Acho que a gente está se entendendo, então vamos aproveitar esse momento Então assim, o campeonato desse ano está bem diferente das maioria Porque antes, quem era os mais rápidos, dificilmente tinha um problema Está meio que uma constante Então se me derem chance para sonhar, por que não? Mas eu acho que eu estou bem lá atrás ainda, tenho muito caminho para percorrer Vou focar em ganhar as corridas, ter uma boa performance Se der para lutar no fim, por que não?